É comum a gente ouvir as pessoas dizendo Ah, eu tenho fé que tudo vai dar certo Não, eu creio que você vai conseguir aquele trabalho Eu creio, eu tenho fé que você vai ser curado Isso é uma falta de entendimento Sobre o que a Bíblia nos ensina sobre fé Fé não é uma adivinhação Fé não é uma crença de que as coisas vão acontecer da forma que você espera Fé é a certeza que independente do resultado Deus é com você E Ele vai te suportar para passar por tudo aquilo que você tem que passar Então fé é acreditar em Deus E acreditar que independente do resultado Ele sabe E Ele tem o melhor para você Mesmo que esse melhor não seja aquilo que você esteja esperando Então meu irmão e minha irmã Tenha fé em Deus E deixa esse papo de adivinhação Para quem quer Se iludir Não se iluda Seja um homem e seja uma mulher de fé Isso não quer dizer que você não tem que esperar coisas boas Isso não quer dizer que você não pode orar pelas pessoas Para que elas sejam curadas Para que você consiga um trabalho Para que você consiga uma boa esposa Um bom marido Não é isso Mas fé é essa certeza que independente da tua oração Independente da tua expectativa Deus é com você Entendeu? A Bíblia mesmo diz Que é loucura Quando o homem diz Amanhã eu farei grandes negócios Amanhã eu vou me mudar para tal lugar E tudo vai acontecer do jeito que eu imaginava Entendeu? Então Aguenta o tranco Seja forte e corajoso Para passar por tudo aquilo Que Deus quer que você passe Tem coisa que Ele não quer Tem coisa que é consequência Da irresponsabilidade Da negligência de homens E a gente sofre as consequências Tanto é que Jesus disse Nesse mundo tereis tribulações Entendeu? Que você tenha um excelente dia hoje Independente do resultado Que você tenha um excelente dia 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 Obrigado.